Projeção, né, são dois jogos aqui no Rio de Janeiro, uma cidade que você conhece muito bem. Dá pra jogar no meio campo mais uma vez você aí contra o Vasco, como é que projeta isso também? Primeiro pensar em campeonato brasileiro. É lógico, esse jogo é importante contra o Vasco, né, ainda mais o que a gente pensa do brasileiro, que é encostar cada vez mais no Corinthians e eu acho que esse jogo aí é um jogo bom pra isso, é tentar vencer fora de casa que vai nos dar mais uma tranquilidade no brasileiro. E falando em posição, cara, eu tô sempre disposto a ajudar, né, o Renato sabe que pode contar comigo, onde que ele me colocar pra ajudar, pra jogar, eu vou procurar fazer o meu melhor, assim como eu tenho feito sempre que eu tenho entrado pra jogar. Treinou na lateral ou no meio, né? Hoje eu não posso nem falar onde que eu treinei, apesar de que foi um treino alemão, mas eu sempre falei, eu tô disposto a ajudar, a entrar ali, fazer o meu melhor, porque eu sei o quanto que o grupo precisa de jogadores assim, então eu sou mais um que tô ali sempre pra poder jogar e tentar ajudar o Grêmio às vitórias. Olho no jogo de sábado e pensamento no jogo da outra semana, da Libertadores, como é que funciona pra você? Tem tempo, até quarta, né, cara, jogo da Libertadores, mas a gente tem um jogo aí dificílimo contra o Vasco, né, mudança de treinador, então é uma equipe que ganhou o Fluminense, então a gente tem que pensar nesse jogo de sábado que é super importante, porque a gente pensa em chegar no brasileiro também. E aí terminou o jogo do Vasco, aí a cabeça já volta pra Libertadores, que também é um confronto super duro, super importante, que a gente quer sair daqui com a vontade também. Como é que tá o Luan, Léo? Porque a gente sabe, né, acabou de voltar da seleção brasileira, realizou um sonho lá com a seleção principal, aí vem um desconforto na coxa, né, conversou com ele, como é que foi ele na viagem ali, e pra que ele fique à disposição do Renato também? Ele veio super tranquilo, cara, de repente por algum cansaço, né, sente esse desconforto, até porque ficou esse tempo aí, a seleção já chegou, já treinou, então o cara quer estar dentro, mas acredito que não vai ser nada de grave, que ele vai estar junto com a gente. Como é que é jogar com portões fechados, né, sem torcida, família, não pode nem laver? Cara, eu joguei assim uma vez, logo na minha estreia, quando eu cheguei no Flamengo, né, Flamengo e Corinthians, é estranho demais, a gente tá sempre acostumado com torcida, fazendo barulho, e no campo só vai estar a gente, então, é, lógico que tem que estar focado ali no jogo, mas é muito estranho jogar com o portão fechado. Aí dá pra ouvir tudo o que o técnico fala na beira do campo, né? Dá, os gritos aí não tem nem como disfarçar. Jogo com estádio sem torcida e Rio de Janeiro com clima frio, tá tudo muito estranho. Cara, Porto Alegre tava calor, aí você chega aqui, tá dando um ventinho frio, então assim, tá, tá tudo muito confuso, né, tomara que nesses dois jogos aí não aconteça nada disso. Mas até por conta disso, né, Leo, o aproveitamento do Grêmio no Rio de Janeiro é muito bom na temporada, e isso não pode mudar. De maneira alguma, o Grêmio sabe, tá sabendo jogar aqui, né, jogou bem contra o Flamengo, contra o Fluminense, então assim, agora vai ter Vasco e Botafogo, tomara que a gente mantenha essa, essa escrita aí de que o Rio se torna a casa do Gaúcho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto